Olá, queridos, tudo bem? Grande abraço, muito boa noite para você, chegamos, graças a Deus, dia 28 de setembro de 2024, que Deus possa acompanhar você neste momento do final de semana, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar você, sua casa, seus negócios, em nome de Jesus. Uma boa noite para você que vai orar comigo agora, peço que já nos comentários deste vídeo, deixe o seu pedido de oração, porque vamos estar orando não só por você, como pela sua família também. Queridos, antes eu compartilho um texto que está no livro de Salmos 124, verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia relata que o nosso socorro não está no poder judiciário, não está nos governantes desta nação, não está na Câmara dos Deputados, nem tampouco nas autoridades policiais. O nosso socorro está no nome de Deus. É o nome de Deus quando você pronuncia, que traz para você, para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios. Proteção, socorro na adversidade. Quando todas as pessoas se levantam para te parar, é Deus quem te traz socorro. Se não for o Senhor trazendo socorro, quando a justiça for agir, já vai ser tarde. Quando alguém já for lutar por você, será inútil. Você já tem sofrido os danos. No entanto, quando Deus se levanta, Ele é socorro. Ele impede que o mal atinja você e ainda sua família também seus negócios. Porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e fez a terra. Esse é o Deus que eu prego. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que muda a história. Não importa qual o teu erro, teu problema, tua situação. Se você clamar a Deus com o coração arrependido, Deus vai se mover para o teu lado e te dar vitória. Porque Deus é assim, querido. Ele é socorro quando todos nos viram às costas. Em momentos de adversidade. Em momentos onde os amigos já foram embora há muito tempo. Porque quando você está bem, há pessoas que querem caminhar do teu lado. Basta você entrar na primeira crise financeira, todo mundo te vira às costas. Muitos que você imaginou e sempre esteve na tua casa, se alimentou, comeu, vestiu tua roupa, usou teu sapato. Hoje você olha para essa pessoa e não reconhece ela. Pois passa pela rua, rente a você e nem um bom dia te dá. Agora Deus é diferente. O tratamento de Deus conosco é uma maneira muito especial. A verdade é que muitas vezes somos nós que não falamos com Deus. Acordamos, não oramos. Deitamos, não oramos. Passamos o nosso dia caminhando, não oramos. Não temos um momento de conversa com o Pai das Luzes. E mesmo assim, quando você busca Ele com um coração sincero, Ele te atende e te dá vitória. Esse é o Deus que eu creio, é o Deus que eu prego e que vai mudar a tua vida a partir de agora, nesta oração. Você vai pedir socorro a Deus, vai fazer sobre a tua vida uma grande obra, um grande milagre. Pai querido e amado, Santo de Israel, Criador de todas as coisas, venha, ó Pai, nos ajudar. Nos abençoe, meu Deus, amado e querido. Neutraliza toda e qualquer ação do mal. Tudo que tem se levantado, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossa casa, sobre nossa família. Pai, tu és fiel, tu és poderoso, Deus. Usa de misericórdia, Senhor. Meu Pai amado e querido, abençoe os nossos projetos. Este final de semana, vem nos coroar com a tua proteção. Essa mulher que chegou aqui e está orando comigo, Deus, com o coração aflito, contando uma história para o Senhor. Senhor, escuta a tua filha e atende, se for da tua vontade. Escuta teu filho, Pai, cada um que vem até este canal buscar a tua presença, Pai. Que o objetivo maior deste canal é a benção a vidas. Fica conosco, Pai, eu te peço, eu creio, recebo e eu agradeço. E sei que nesse instante, Deus, tu estás mudando toda a trajetória. E estás, Senhor, abrindo uma grande bota larga em nossas vidas. Em nome de Jesus, diga amém, diga obrigado, meu Deus. Eu creio no teu socorro. Obrigado por ter orado comigo. Eu quero que você já deixe o like, compartilhe e se prepare, porque logo mais 22 horas estaremos ao vivo aqui pelo canal. Pastor Gilvan Marques, com orações poderosas dentro da nossa campanha. Pastor Gilvan Marques, com orações poderosas dentro da nossa campanha. Pastor Gilvan Marques, com orações poderosas dentro da nossa campanha.